Qual o melhor método pra você criar um produto e como engajar de forma que tenha uma visibilidade alta, assim? Olha, como é que eu posso te explicar? Eu faço isso na prática ali. Como eu faço ali na Lux, a nossa Lux aqui, a gente monta os cenários ali e tudo mais, e eu vi que quando eu entrei pra pegar o Instagram deles pra cuidar, tinha uma visibilidade pequena. Quando a gente começou a fazer os famosos Reels, que são os vídeos e tudo mais, eu não sei se vocês acompanham lá, mas eu acho que começou a crescer a visualização, sabe? Tipo, isso é um engajamento incrível pra nós ali. A gente posta o produto e faz um videozinho. Porque a foto, ela fica uma foto parada só, é uma foto praticamente morta. E o vídeo, ele vai, tipo, mostrar o produto em si, ao redor, entendeu? A pessoa vai ter visibilidade em todo, em todo o produto. E isso vai engajar bem mais o produto. E é onde as pessoas acabam comprando ou reservando e indo buscar até a loja. É uma estratégia bem boa. E eu acredito, sim, que passe mais verdade, mais confiança. Exato. E assim, a questão de filtros também. O produto que a gente usa, a gente não coloca filtro, porque acaba totalmente com o produto. Vamos supor que a pessoa, a gente usa um filtro pra venda nesse copo aqui, ela vai dizer, tá, mas isso aqui era vermelho ali. E no caso, ele é laranja, porque ele acaba alterando o negócio do produto. Então, a gente não usa. Por isso que o celular, querendo ou não, tem que ser uma qualidade boa, né? Pra mostrar e tudo mais, e etc. Tu acha, então, que os vídeos, eles respondem mais a esse produto, nesse caso, um produto ali físico, alguma coisa? Eu acho que sim, com certeza. Sim, porque a gente teve uma prova viva disso, né? Quando a gente começou a postar só foto e quando a gente começou a trazer os vídeos também. É onde o pessoal também começou a fazer também. É aquela coisa, né? O pessoal começa a pegar a inspiração ali, e assim vai. Sabe? Mas com certeza, com 100%, sim. Acho que essa expectativa, né, do... Sim. Que uma boa propaganda, boa divulgação... Uma coisa que eu prezo bastante também, às vezes as pessoas não dão muita bola, mas é a questão da música. Sabe? A música, quando você coloca no vídeo, acho que você tem que estar sempre olhando as estrofes dela, pra ver se ela vai casar. Em cada entradinha de vídeo e saída. Sabe? Cortes de cena, assim, sabe? É uma coisa que chama mais atenção. Bem legal. Gosto bastante. Eu amo fazer isso. Nos meus stories, que eu geralmente coloco a foto e uma música, eu geralmente coloco uma estrofe que tem a ver com o que... Com o sentimento ali da imagem. Ou eu coloco... Geralmente eu coloco o instrumental, com o solo de guitarra, que faça sentido com aquela... Com aquela foto, com aquela mensagem ali que eu tô passando. Exatamente. É uma essência tua também, né? Porque o pessoal já sabe que vai ter aquela música ali que você gosta de tocar e tudo mais, né? É, uma coisa que eu percebi, assim, não sei se... Algumas vezes posso estar meio criando uma teoria. Mas quando surgiu essa febre da mídia social, de todo mundo ter que estar presente, todo mundo ter que estar exposto, o pessoal procurou muito pela perfeição, né? Então, qualquer coisa que você vê na internet, ele tinha uma definição boa, a pessoa tava maquiada, tava feliz, tava bem vestida. E hoje em dia parece que inverteu isso, o pessoal quer mais o mundo real ali. Exato. Eles querem ser mais eles mesmos, né? Tipo, passar mais aquela verdade, sabe? Tipo, eu acho mais interessante essa parte aí. Porque nem tudo que se aparece nas mídias é verdade, né? Você abre lá, nossa, é um mundo encantado, né? Um mundo maravilhoso. Mas é isso aí. É, eu dei um exemplo há um tempo atrás desse mesmo... Da fotografia que o pessoal falava daquele hambúrguer do Burger King, da Bob's ali que o hambúrguer e o queijo eram bem amarelinho, o hambúrguer bem vermelhinho e tudo. E depois, agora um tempo depois, eles começaram a tirar uma foto com o queijo mais derretido, os farelinhos do pão em volta do pão pra mostrar que aquilo ali é real, né? É real. E é uma edição, né? Eles usam tudo a edição. Uma coisa que eu quero fazer ainda, não sei se esse ano, mas provavelmente eu quero me especializar nessa parte do designer gráfico também. Eu amo isso aí. Então, tipo, as redes sociais com design gráfico, pronto. Tá tudo certo. É, responde uma das perguntas que o pessoal falou se tinha alguma área que você tinha interesse, né? Então... Design gráfico. Design gráfico. Sim, é. Esse daí é uma área bem legal que eu... Nossa, tá me chamando muita atenção. Isso aqui é uma тестa que eu pulpito. Então... Like, E,